Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer uma arte personalizada para a sua caneca, um arte com tema do Instagram. Se você quer aprender como você pode fazer uma arte personalizada com tema do Spotify, eu já fiz um vídeo aqui no canal e vai estar aparecendo no card para que você assista, tá? Mas fica comigo aqui, vamos para a tela do celular para que eu te ensine como você pode fazer uma arte para a caneca com tema do Instagram. Vai ser muito legal, o primeiro passo que você vai precisar fazer é clicar nesse mais pulsante, vim tamanho personalizado. Chegando aqui você vai clicar nessa opção aqui do lado, vai clicar e vai deixar em centímetros para que fique a medida correta, tá? Aí você vai deixar o tamanho de 20 por 8,5 que é a medida que eu indico para vocês fazerem essa criação. Vamos clicar aqui em fazer o novo design. Assim que estiver processando, a nossa folha já vai estar pronta, eu vou descer aqui, já está pronta na horizontal que é o tamanho da folha que a gente precisa para colocar essa impressão na caneca. Aí vamos lá, qual o próximo passo? O próximo passo é você baixar as imagens que vão estar aqui na descrição. Assim que você finalizar e entrar no link, que vai estar assim, link das imagens utilizadas, você vai chegar no link do drive e aqui você vai fazer download desse pack, dessas imagens. Você pode clicar, baixar individual ou você pode baixar tudo junto. Eu vou baixar individual, vou baixar esse aqui e vou baixar esse aqui que é o símbolo de salve. E pronto, perfeito. Aí eu vou fazer o que? Eu vou voltar no meu Canva, vou clicar aqui no maisinho, uploads e vou fazer uploads. Aí aqui eu vou pegar imagens que estão no meu celular e vou levar para o Canva. Eu vou selecionar esses dois aqui, pode ser um de cada vez, né? Então eu vou clicar nesse, depois fazer upload e clicar no de cima. Perfeito, aqui já estão os dois símbolos que eu quero. Aí eu vou fazer o que? Assim que eu pegar essas duas imagens, eu praticamente não vou precisar de mais nenhuma, né? Pelo que eu estou vendo, está tudo certinho, são essas duas só. Aí eu vou fazer o que? Eu vou clicar no mais, vou vir em fotos, não, perdão. Eu vou clicar no maisinho, eu vou vir em tem elementos. Vindo elementos eu vou vir em quadrado e eu vou pegar essa foto aqui que ela tem as esquinas redondinhas, tá? E vou posicionar mais ou menos aqui nessa altura. Deixa eu dar o zoom aqui para facilitar. Pronto, assim fica mais fácil da gente ver. Então eu vou deixar nessa posição aqui. Quando você coloca esse elemento, esse elemento ele é editável. Ele deixa você clicar e substituir por uma imagem. Aí eu vou substituir e vou botar essa imagem aqui, ó. Aí eu gosto dele porque as esquinas ficam redondinhas e ficam bem legais aqui visualmente, tá? Pronto, colocando essa aqui eu vou baixar um pouquinho mais. Vou deixar assim nessa altura. Vou clicar no mais agora. Vou em uploads e vou pegar as imagens que eu acabei de carregar aqui. Vou diminuir segurando na quina, ó. Perfeito. Assim que diminuir o que tiver no tamanho, o que eu achei legal, eu vou deixar aqui nessa posição. Depois de deixar aqui nessa posição, eu vou clicar no mais, upload e vou colocar aqui o salve. Que essa aqui é a opção de salvar, né? Para a gente realmente dar a entender que isso aqui é um print do Instagram. Vou diminuir mais. Eu acho que assim nessa altura... Opa, quase. Acho que nessa altura aqui tá muito bom. Tá muito bom. Eu acho que eu posso crescer um pouquinho mais. Isso. Vamos pegar aqui e vamos trazer para cá. Perfeito. Agora eu vou te mostrar aqui qual é a ideia dessa publicação, tá? A ideia dessa publicação é realmente parecer um post do Instagram. Então, se realmente você quer que pareça um post do Instagram, quando eu clicar aqui, eu vou clicar aqui nessa. Nessa nota, essa aqui é uma imagem, ó. Ela tem aqui os três símbolos. Tem o salvar aqui e tem essas três bolinhas. Essas três bolinhas aqui eu vou pular. Mas eu vou colocar aqui a opção de comentários, tá? E a opção aqui do perfil. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no maisinho. Vou vir em elementos. Vou pegar esse circular. Esse circular eu vou diminuir bem. Porque esse aqui vai ser o que vai representar a minha foto de perfil. Vou clicar aqui no... Na opção de substituir. E aqui agora eu vou botar essa foto aqui como foto de perfil, tá? Se você quiser ajustar, dá dois cliques. Ajusta. Eu vou aumentar para deixar só o meu rosto mesmo aqui, ó. Para fazer de conta que o perfil é só meu. Agora eu vou clicar no mais. Texto. Vou colocar um texto aqui. Automaticamente ele já vem preto. Eu vou colocar aqui umas cores específicas. Deixa eu ver aqui. Cor. A cor vai ser preta. O tamanho aqui da fonte... Eu não vou mexer agora porque eu vou mudar o tipo da fonte. Eu vou deixar a fonte Montasse. Que é a que eu gosto. Montasse. Cadê? Essa aqui. A Medium. Vou deixar a Medium. A Semibold eu vou deixar. Perfeito. Aqui agora eu vou chegar aqui. A deixar alinhado. Só que eu vou diminuir o tamanho. Então do tamanho eu vou diminuir bem. Para que fique aqui. Só visível. Como fosse o do perfil mesmo. Vou apagar aqui. Em editar. Colocar o meu nome. Newton. Eita. Tem que apagar tudo primeiro. Vamos lá. Newton. Frias. Perfeito. Vou centralizar aqui. Pronto. Se eu quiser clicar nele. E duplicar. Eu posso fazer isso. Porque eu já carrego aqui para baixo. E depois de fazer isso. Eu posso duplicar de novo. Porque aí agora aqui. Eu posso fechar. Com o meu texto. O meu texto aqui. Eu vou colocar. Deixa eu escrever aqui um. Eu digitei o texto aqui. Ele perdeu um pouco a proporção. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele aqui alinhado. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em formatação. Eu vou deixar tudo à esquerda. Vou dar um pronto. O tamanho da fonte. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Só que eu vou mudar o estilo da fonte. Eu vou deixar. Uma monta encerrada. Sem ser a bold lá. Vou deixar essa mais fininha. E aqui agora. Eu vou apertar a minha caixa. A minha caixa de texto. Ela está bem comprida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui na quinta. E vou apertar. Eita. Não. Vamos voltar. Vamos dar zoom. Que vai ser melhor. A gente vai pegar aqui. E isso. E vai apertar. Perfeito. Vamos deixar mais ou menos aqui assim. Vamos dar o zoom. E dar uma olhada de novo. E aqui a gente vai deixar assim. Em mais ou menos três linhas. Para mim aqui está perfeito. Então. Fica até o final do vídeo. Que eu vou te ensinar. Como você pode salvar da maneira correta. Agora. Antes de te ensinar. Como salvar da maneira correta. Veja só esse vídeo. Que já está gravado. Que eu te mostro. Um. As artes editáveis. Que você pode ter acesso. E a surpresa. Está aqui na tela do meu computador. Eu decidi. Pessoal. Criar um produto. Bem legal para vocês. Que é essa arte totalmente editável pelo Canva. O Canva. Ele tem a opção de compartilhar o arquivo editável. Então veja. Essas aqui. São uma das artes. São algumas artes. Que eu estou disponibilizando para você alterar. Pensa aqui. Tem essas três. Se você quiser alterar com facilidade. O que você vai fazer. Você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui. Ele vai te levar para esse link aqui. Você vai clicar em editar com o Canva. e aqui você já vai ter o template todo editável. Você já vai ter essa arte editável. Quando chegar no seu Canva. Você vai fazer o que? Você vai pegar a imagem que você quer. Vamos supor que você quer pegar. Uma imagem aqui. Eu vou colocar aqui em elementos. Pegar a imagem do casal aqui. E vou jogar. Você consegue alterar a imagem muito fácil. Você consegue digitar aqui. Alterar o texto. E por incrível que pareça. Está vendo essa barrinha aqui. De processo de música. Você vai clicar na barrinha. Assim que você clicar na barrinha. Você vai vir aqui em editar. E você pode controlar o tempo de passagem. Ah, eu quero minha música aqui no início. Já é diferente do outro lá. E o coração aqui. Você pode trocar de cor o coração. Deixar o coração vermelho. Você também pode trocar a cor aqui do player. Se você quiser deixar o player azul. Ah, eu quero deixar o player por fora azul. Eu quero deixar esses cantos aqui. Com o azul mais claro. Então você vem aqui. E consegue deixar com o azul mais claro. Você consegue deixar da forma que você quiser, pessoal. Porque esse pack aqui. Ele está 100% editável. E são todas essas artes aqui. Tem essas três artes aqui. Se eu voltar vai ter mais arte aqui. E não só de quadro. O engraçado aqui. Que eu falei. Pô. Talvez a pessoa queira quadro. Talvez a pessoa queira canecas. Então. Vai ter canecas aqui também. Aqui são as artes de caneca. Você está vendo, né? Vou até dar um zoom mais aqui para vocês verem. Essas aqui são as artes de caneca. Deixa eu colocar. Tem mais canecas, tá? São várias canecas. Tem essas aqui para caneca também. Tem essas aqui para caneca. Além de caneca. Tem polaroids. Que já são mockups prontos de polaroids. Com QR Code. Ou com música. Quadros aqui. Tem essas outras versões de quadros aqui. Então é um pack que está muito acessível. Tá? Eu não sei dizer quanto que está o preço dele agora. Mas se você estiver interessado. É só você clicar aqui. No link que vai estar na descrição. Onde vai ter pack love design. Eu tenho certeza que vai se surpreender com esse pack aqui. Porque você vai produzir a arte em 30 minutos praticamente. É apenas clicar, arrastar e alterar. É isso aí. Se você gostou dessas artes. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição. Para que você adquira aí o pack love design. É um pack de artes totalmente editáveis. Para que você faça o personalizado com muita velocidade. Você pode dar esse personalizado para quem você ama. Ou você pode até mesmo ganhar renda extra com isso. Fazendo personalizado para várias pessoas. Personalizados ou só a criação. Mas vamos continuar com a nossa arte aqui. Finalizei aqui. Colocando a foto no meu perfil e tudo mais. Aí se você falar. Ah não Newton. Eu não quero desse lado. Eu quero do outro lado. Aí tudo bem. Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar. Segurando. Aí vai aparecer ali. Um interselecionado. Aí você vai segurar no outro. Clica. Vamos lá. Dar um zoom. Clica no outro. Clica no outro. Clica. Você segura em um. E nos próximos você vai clicando. Faltou esse aqui. Faltou esse. Então vou fazer o seguinte. Vou segurar nesse. Primeiro. Isso. Agora vou clicar nesse. Clica nesse. Nesse. E nesse. Pronto. É porque antes não estava dando. Aqui agora eu vou vir em agrupar. Perfeito. Agora como você quiser. Isso aqui tudo se transformou só um elemento. Assim fica muito mais fácil. Para você poder posicionar no lugar certo. Aí se você quer do outro lado. Você vai arrastar e vai deixar aqui. Então vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. E agora se você quiser fazer. Um personalizado aqui. Deixando o nome de vocês. Podem fazer também. Então clica aqui. Bota texto. Aí agora eu vou botar aqui. Duas vezes aqui. Eu vou colocar. Editar. Vou colocar aqui. Eita. Tem que apagar tudo né. Tamiris. E. Newton. Pronto. Já só assim. Só assim aqui. Assim. Vou mudar um pouco o tamanho né. Tamanho eu vou diminuir um pouco. Pronto. E a fonte também eu vou mudar. Deixar uma fonte manuscrita aqui. Qual tipo de fonte que você mais gosta. Tá. Comenta aí embaixo. Qual o nome da fonte que você mais gosta. Que você deixando aí. Tipo. Ah. O nome da fonte que eu mais gosto é esse. Você vai ajudar várias pessoas. Que tem várias pessoas que tem dificuldade em não escolher fontes. Tá. Então comenta aí embaixo. Se você quiser ajudar o próximo. Eu vou colocar aqui por enquanto essa. Tá. Aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho. Eu vou chegar aqui. Vou botar só mais um texto. Para colocar o dia. Agora para ficar. Bem bonitinho né. Tudo feitinho. Aqui eu vou botar o dia. Que vai ser dia 12. Ponto. 6. 2021. Pronto. Se quiser botar em outra fonte. Aqui você pode botar. Eu vou botar também em outra fonte. Vou voltar aqui. Saí da manuscrita. E vou botar fonte. Com serifa. Aqui é sem. Pera aí. Fonte. Serifa. Aqui é. São as fontinhas perninhas. Vou colocar essa daqui. Pronto. Essa aqui tá legal. Pronto. Aí agora aqui. Você vai ver que você vai se deparar com o momento de salvar esse arquivo. E qual a melhor forma de você salvar esse arquivo aqui. Para que não dê erro. Se você chegar aqui e salvar pelo. O seu próprio celular. Ele só vai baixar com a imagem. E pronto. Mas se você precisar salvar em PDF. Salvar em PNG. Ou salvar em outro formato. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui nos três pontinhos. E vai salvar. Após salvar. Você vai abrir o seu Google. Então vamos abrir aqui o Google Chrome. Com o Google Chrome aberto. Você vai entrar no site do Canva. E vai fazer login com a mesma conta lá do seu aplicativo. Então quando você chegar aqui. Você vai clicar em Design. Aí você vai clicar nesse último. Ele está em Gerando. Porque o arquivo acabou de ser feito lá. Por isso ele está em Gerando. Mas esse aqui. Quando você clicar. E ele vai dar duas opções. Abrindo o Browse. Ou abrindo o aplicativo. Você vai fazer. Não. Eu quero selecionar aqui. Clica e segura aqui. Para que abra em uma nova guia. Aí vai aparecer aqui embaixo. Uma nova guia. Para você clicar. E você poder editar o seu arquivo aqui. Pelo navegador. Perceba que eu posso clicar. Posso mover. Caso seja precisa. Eu vou para lá. Eu vou para cá. Você ainda tem a opção de editável aqui. Mas o que mais encanta. É você vir aqui na opção de salvar. Quando você clicar em baixar. Você tem várias opções de download. Tendo aqui também a opção de PDF. E tem a opção aqui de PNG com alta qualidade. Então se você gostou desse vídeo aqui. Um vídeo prático. Para te ensinar. Como você pode fazer uma arte personalizada. No tipo Instagram para canecas. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Comenta se você gostou desse tipo de vídeo. E vídeos que você gostaria que eu trouxesse. Aqui no canal e no futuro. Muito obrigado. E até a próxima aula. E até a próxima aula.